Presidente Lula embarca hoje para Hiroshima, no Japão, onde participará como país convidado da cúpula do G7, grupo formado por Estados Unidos, Japão, Itália, França, Alemanha, Reino Unido e Canadá. E quem está lá em Hiroshima é a nossa enviada especial Luana Karen. Bom dia, boa noite aí Luana. Olá Vanessa, é isso mesmo, bom dia para todos vocês aí no Brasil. O presidente Lula chega a Hiroshima na madrugada de sexta-feira, o voo tem previsão de escalas no México e no Alasca. Bom, deixa eu dar uma contextualizada para vocês, porque nós estamos no centro de Hiroshima e há pouco tivemos de mudar de local, porque a polícia identificou uma ameaça à segurança e pediu gentilmente que a gente saísse dessa área aqui atrás, eles inclusive isolaram a área, a gente ainda não tem mais detalhes do que aconteceu ou do que está acontecendo. Agora, voltando à cúpula, além dos temas evidentes econômicos, como taxa de juros e inflação crescentes em vários países, os líderes do G7, dos países industrializados que se dizem democráticos, vão tratar também de meio ambiente, acesso a alimentos e desenvolvimento sustentável. Além das reuniões de cúpula, o presidente Lula terá também aqui em Hiroshima três reuniões bilaterais com os primeiros ministros do Japão e da Índia e com o presidente da Indonésia. A cúpula se estende até o domingo e, ao final, os líderes devem assinar dois documentos. O Japão ocupa a presidência de turno do G7, por isso a cúpula está sendo realizada aqui no país. E a escolha de Hiroshima não foi por acaso, como eu explico para vocês na reportagem a seguir. Vamos ver. Em um mundo ameaçado por guerras como a que envolve Rússia e Ucrânia, a escolha de Hiroshima, no Japão, para sediar o encontro de líderes das sete maiores potências industrializadas classificadas como democracias, não é um acaso. Há quase 80 anos, em 6 de agosto de 1945, foi aqui que caiu a primeira bomba atômica jogada contra uma cidade em todo o planeta. Com as ruínas à mostra, a paz vira tema evidente, principalmente porque a guerra tem afetado a economia global. Em grande parte, a crise financeira e a possibilidade dela virar uma crise econômica advém da política de sanções contra a Rússia. Esse tipo de política acabou fazendo com que a Europa tivesse que abrir mão do gás, petróleo russo e substituir por alternativas, ou poluentes ou muito mais caras. O G7 é formado por França, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Japão, Itália e Canadá. Também participam dos encontros os presidentes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia. Esta edição tem como convidados Brasil, Austrália, Índia, Indonésia, Coreia e Vietnã. Em um evento com tantos convidados de peso, a segurança, claro, precisa ser reforçada. Nós estamos a cerca de dois quilômetros do hotel que vai sediar a cúpula do G7. E isso é o mais próximo que conseguimos chegar. Carros e pessoas que precisam ir adiante têm de passar por uma revista minuciosa. Esta é a sétima vez que o Brasil participa como convidado da cúpula do G7. O presidente Lula, presente nas outras seis edições, vai participar das sessões de debates, que vão tratar de temas como acesso a alimentos e desenvolvimento sustentável. O presidente Lula também deve reforçar a mensagem sobre a importância da paz. A necessidade de que se pense no tema da paz para a superação dos conflitos existentes. Então, eu diria que essas duas ênfases, que são muito típicas do presidente, serão a base da participação brasileira. Além das reuniões da cúpula, o presidente Lula terá encontros reservados com os primeiros ministros da Índia e do Japão e com o presidente da Indonésia.